A galera deve estar se perguntando assim, por que eu quero saber o som de um acorde aumentado, um som de um acorde diminuto? Então é o seguinte, geralmente quando a gente fala sobre tirar a música de ouvido, a galera acha que você vai estudar uns três negocinhos e pronto, né? Tá tudo certo. Mas não, é todo um processo, são várias coisas que a gente precisa estudar. E pra gente entender as progressões, né? Pra gente entender, conseguir escutar um 2, sub 5 e o primeiro grau com quarta aumentada, com décima primeira aumentada, né? Ou conseguir escutar um 2, 5 e um 3. Pra gente chegar nesse nível, a gente precisa entender quais são os acordes que estão formando essas progressões, né? Então é por isso que a gente estuda o som do acorde maior, o som do acorde menor, o som do acorde dominante. Porque aí só você treinando o som do acorde maior, do menor e do dominante, você já tem uma progressão 2, 5 e 1 aí, né? Tem um acorde menor, que é 2. Você tem um acorde dominante, que é 5. E você tem um acorde maior de novo, né? Então, menor, que é 2. Dominante, que é 5. E o maior, que é 1. Então, você entender que tipo de acorde é cada grau, reconhecer esse som, ele vai fazer com que você, finalmente, junte as progressões com tranquilidade. E aí vem que, principalmente se você é sambista, se você é um cavaquinista que quer tocar samba e tal, os acordes diminutos vão acontecer muito. Todos os tipos, né? Tem o diminuto de passagem ascendente, que rola muito. Se você não estudar os acordes diminutos, reconhecer os sonhos dos acordes diminutos, quando pintar uma música que tenha isso, você vai se passar.